Senhor presidente, eu gostaria de abordar aqui três situações onde muitos colegas, muitos vereadores fizeram reivindicações, fizeram aqui as suas proposições e nós ficamos de trazer uma resposta em plenário. Nos reunimos no final de agosto com a equipe da Secretaria de Obras, estavam presentes o subsecretário de obras, o engenheiro Lincoln, o engenheiro Jaruá Nogueira e o engenheiro Leonardo, onde as discussões foram operação tapa-buracos e a situação das estações de bombeamentos da cidade. A reunião foi muito propositiva e a equipe da prefeitura colocou para a gente as seguintes situações. Iniciou-se o ano com uma equipe de tapa-buracos na cidade. Agora no mês de agosto foi autorizado a contratação de mais uma equipe para trabalhar na cidade. Então hoje nós temos duas equipes na operação tapa-buracos, cuidando e zelando pela manutenção das nossas vias públicas. É bom relatar, senhor presidente, que houve uma economia contratual. Nós estamos vivendo em uma crise financeira, uma crise grave que assola todo o nosso país. E essa crise trouxe reflexos aqui para o nosso estado e para o nosso município também. Então o prefeito Max Filho, ele teve que fazer alguns cortes, fazer um ajuste na máquina pública. E então nós temos duas equipes trabalhando na nossa cidade. Conversamos também, senhor presidente, sobre as estações de bombeamento que nós temos hoje no município de Vila Velho. Hoje nós temos três estações. Estação de Guaranhuns com sete bombas. Estação do Sítio Batalha com duas bombas. E estação do Canal da Costa com dez bombas. É importante falar que no início da gestão apurou-se que havia alguns ajustes que deveriam ser feitos nas estações de bombeamento. É importante falar que havia uma firma terceirizada que fez o projeto, fez a elaboração e também colocou para funcionar essas estações no nosso município. E devido a uma boa fiscalização da equipe da Secretaria de Obras, é importante falar que é um engenheiro eletrônico responsável diretamente pela estação de bombeamento. Então, através de uma análise rigorosa, viu-se que alguns ajustes deviam ser feitos. Alguns ajustes. Esses ajustes foram realizados, senhor presidente, e eu queria colocar para todos aqui. Hoje, a estação de bombeamento, todas as estações estão na sua plena funcionalidade. Eu vou trazer aqui a equipe de obras. O engenheiro Jaruá fará uma abordagem ampla sobre os serviços. É bom colocar que há um estudo da administração para se colocar mais 16 estações de bombeamentos em toda a cidade. O último ponto, senhor presidente, não menos importante, é do levantamento dos medicamentos adquiridos nessa gestão. Bom, no ano de 2014, a gente vai fazer rapidamente uma confrontação, bem rápida, para colocar esses pontos aqui para todos. No ano de 2014, foi orçado 4 milhões e 200 mil aproximadamente, orçado em 2014, liquidado 5 milhões e 142 mil. Em 2015, orçado 6 milhões e 150, liquidado 4 milhões e 100. Em 2016, 4 milhões e 700, liquidado 4 milhões e 900. Em 2017, orçado 5 milhões e 140 aproximadamente, liquidado 3 milhões e 645. Há um planejamento aqui para o orçamento 2018-2021. É importante colocar que nesse primeiro período, a previsão, é muito importante que vocês tenham conhecimento, né? É importante colocar 6 milhões e 953 orçados e liquidado 5 milhões e 21 mil reais. A previsão para os anos subsequentes, 2019, 2020 e 2021, é que seja orçado uma aproximação 5 milhões e 100 mil e já ajustado na LOA 6 milhões e 974 mil, quase 7 milhões. O que nós queremos dizer? Que a administração está se preocupando, sim, com a questão dos medicamentos. O prefeito Maxílio, ele já esteve à frente da pasta do nosso município em duas gestões. Eu não tenho dúvidas que essa gestão, ele continuará aplicando os recursos, não só na saúde, mas também na educação, na infraestrutura e em todas as pastas do nosso município. Só finalizando, senhor presidente, nesses três minutos que me restam, um minutinho, a questão da iluminação de Natal. Em 2010, em 2010, foi investido 1 milhão e 300 mil reais com iluminação de Natal. O vereador Arnaldinho colocou o gasto de 660 mil. Então, está-se colocando um valor muito menor, metade do que foi investido em 2010, com alcance muito maior do que foi em 2010. É importante para a cidade, fomenta o turismo, com certeza as pessoas querem, querem sim a volta. Então, nós estamos falando aqui que os ajustes estão sendo feitos, estão sendo feitos dentro de uma razoabilidade. E nós não temos dúvidas que o prefeito Maxílio, com toda a sua assessoria técnica, estará dando resultados e resultados importantes e positivos para a população de Vila Velha. Muito obrigado. Obrigado.